O que fazer quando a planta fica queimada? Esse é o tema do vídeo de hoje. Meu nome é Sabrina Silva e esse é o canal Green Power. A planta queimada é um dos problemas mais comuns enfrentados pelos growers. E vocês vão precisar saber o que fazer quando isso acontecer. O aspecto amarelado das folhas é um mau sinal. E isso pode levar você a ter que começar tudo de novo. Uma planta queimada tem salvação dependendo do grau do problema e se a causa tiver sido identificada e resolvida em tempo. Diferentes motivos podem provocar queimaduras. Deficiência nos níveis de clorofila e de elementos como nitrogênio e enxofre são alguns deles. Para ajudar a evitar esse problema, fizemos uma lista com os fatores mais comuns que podem queimar a planta. Fertilizantes. O excesso de fertilizantes pode causar as queimaduras. Para você identificar se isso está causando problema, verifique se as folhas queimadas estão nesse padrão. Pontas e laterais queimadas, mas com as nervuras e regiões próximas com aspecto saudável. Veja se as folhas ficam curvadas para baixo e se apresenta aspecto de estarem murchas. Se você observar estes sintomas, reveja a quantidade de fertilizante que você está aplicando. Calor. Outro fator que causa queimaduras é o excesso de calor. Os sinais são praticamente os mesmos do problema com o excesso de fertilizantes. Mas as queimaduras, neste caso, ficam mais evidentes nas folhas, localizadas nas partes superiores da planta. Isso porque elas ficam próximas da fonte de luz. Ventilação e exaustão podem ajudar a evitar esse problema. Regas e nutrientes. A rotina de manutenção do cultivo também pode causar queimaduras nas plantas. Evite fazer regas ou aplicar nutrientes em horários inadequados. Por exemplo, regar a planta em períodos de sol forte e de calor pode contribuir para o aspecto de queimado nas folhas. Ficando com manchas esbranquiçadas, principalmente nos pontos onde acumula muita água. O mais indicado é fazer a rega no início da manhã ou no fim da tarde. pH elevado. O solo mais alcalino, por causa do índice de pH desregulado para cima, é outra causa para queimadura nas pontas das folhas e deixa elas com aspectos retorcidos. Neste caso, o recomendado é que antes de qualquer outra medida, como aplicação de mais fertilizantes, você tem que fazer a medição do pH do solo e da água da rega. Principalmente se a planta já estiver com um aspecto diferente do esperado. O pH desregulado impede que a planta absorva os elementos necessários para o seu correto desenvolvimento. Use um medidor de pH para fazer a verificação. Valeu galera! Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já dá um like. Compartilhe o vídeo com outros growers. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Tamo junto galera! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho